Gente, se tivesse tempo, eu ficaria aqui meia hora gravando, só pra mostrar pra vocês que dá pra fazer essa peça aqui, a tampa da fase meia hora, tá? O tapete, pra vocês terem noção, eu fiz ontem, rapidinho. Um pouquinho mais de meia hora vocês fazem o tapete, eu deixei pra terminar numa próxima gravação com vocês, tá? Então, o que que acontece? Dá pra vocês fazerem o trabalho de vocês, dá pra cuidar da casa, dá pra estudar, dá pra cuidar dos filhos, dá atenção ao marido, atenção às amigas, dá. E trabalhar. Como, por exemplo, quanto que você quer ganhar por mês? Já deu pra perceber que dá pra tirar um jogo de banheiro na faixa de 20 reais de comissão, né? Pra baixo. Pra baixo. Quanto que você quer ganhar? Então, baseado no quanto que você quer ganhar, vocês vão fazer que nem eu fiz, gente. É muito convencimento falar assim, né? Mas olha o que que eu fazia. Como eu queria ganhar salário mínimo, e salário mínimo, a comissão tem que ser maior, né? Eu fazia um jogo de banheiro e um coração, um jogo de banheiro e um coração. E tentava vender o lote, o jogo de banheiro mais o coração. Vai ficar na média agora de uns 80 reais, né, gente? O jogo de banheiro mais o coração, né? Então, se uma cliente comprar de você um jogo de banheiro e um coração que você fez no dia, e ele de comissão você tá tirando uns 40 reais, olha que beleza! Aí o que que você vai fazer? Você vai acordar, tomar seu café, cuidar da sua casa, vai sentar pra costurar, tranquilo. Tem que levar filho na escola? Leva filho na escola, volta, costura mais um pouquinho, dá uma descansadinha. Não deixe de fazer suas visitas às amigas pra poder levar o seu produto, tem que mostrar o seu produto, entendeu? E aí, olha só, conforme você vai tendo persistência no seu trabalho, você vai ter sempre uma encomenda. Porque nada melhor do que você sentar pra fazer um produto que já está vendido, né? Então, que dá pra vocês oferecerem aí um jogo de banheiro mais um coração, ou um chinelinho, ou uma borboleta, tá bom, gente? Lembrando que os moldes continuam à venda, com apenas uma alteraçãozinha no preço, porque teve alteração sim, reajuste, tá, gente? O molde agora eu não vendo mais a 20, estava em 5. O frete é 15 reais. O molde já não é mais no TNT, meus TNT... Ih, acabou aqui, né, gente? Ali eu tô custando sem linha. O TNT acabou. Eu tô, tipo assim, separei ali uma quantidade. Aquela que tá no sofá, mostra ali, filha. Aquela quantidade que tá no sofá é minha meta, encerrar esse ano. Tá? Eu vou pegar ela e vou produzir. Desculpa. A câmera 1 tá tossindo, câmera 1 não pode tossir na hora que tá... Não, vou espirrar. Não pode espirrar na hora que tá gravando. Né, gente? Fala pra ela aí. Pode não. Vai tá falando da sua mãe. Saneamento básico. Não, pera. Por quê? Não. A Estela tá crescendo, gente. Então ela era muito falante. E agora ela tá ficando despalante. Quase não fala mais. Né, minha filha? E tudo, gente, é função da idade. Se você puder compreender cada fase da idade do seu filho, vai ser mais fácil lidar com a criança. Sem dar cascudo. Sem dar palada. Sem ficar esculachando o filho na frente do outro. Entendeu, gente? Filho é... Tipo assim. Eu posso falar pra vocês. O filho é o nosso pedacinho de carne. Você fazer mal pro seu filho é fazer mal pra você mesmo. Então, olha só. Você gostaria que os outros ficassem falando mal de você? Claro que não, né? Então não deixe que fale mal dos seus filhos. E educar se educa em casa. Tá? Quando ninguém tá olhando. Isso aí é regra. Então vambora. Eu não sou perita em educação, não. Mas a gente tenta. Então, gente. Se eu pudesse, eu ficava aqui meia hora costurando na minha máquina. Bambambam. Essa máquina aqui, nossa. Ela é poderosa. O ponto dela é lindo. Deixa eu mostrar o ponto dela. Olha, gente. Que linda. Tchutchuca. Quando eu comprei ela, eu fiquei com medo de botar ela pra fazer tapete. De ela não aguentar o tranco. Porque ela parece ser tão frágil. Eu achei aqui uma marca dela. Tá escrito assim. Made for Pifaf. Quer mostrar, filha? Mostra aqui pras meninas. Tá escrito aqui, ó. Made. Minha filha tá trabalhando demais. Made in Pifaf. E essa marca Pifaf? Made for. Hã? Made for. Made for. Hã? Você falou made in. Ih, gente. Eu tô lá dentro do meu subconsciente. Made for Pifaf. Se você quiser que essa marca aqui eu conheço. De retas industriais. E algumas de vocês também devem conhecer. Pif. É só... Mano, não é Pifaf. É Pif, né? É, pode ser. Pifaf. 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 Talvez o P não se pronuncie, né? Então, gente. Eu queria poder estar meia hora aqui costurando, terminando o tapete. Só tratando figurinha com vocês. Conversando. Mas a verdade que quem me animava de ficar conversando nas gravações no vídeo, era a minha filhota. Que a gente aproveitava as gravações pra poder ficar trocando ideias. Passando bola. Se divertindo. Nós fazíamos um momento de diversão nas gravações, entendeu? E agora a minha bilu-bulu tá crescendo. Ela virou a minha máquina de lavar roupa. Conta aí, Estela. O que você anda fazendo aqui em Cabo Frio? Lavou a roupa. Arrumou no caso, cuidando do irmão. Ih, acabou a linha. Só porque eu comecei a falar. É. Não, mas pode falar, filha. Ah, eu lavo roupa, aí depois eu lavo a roupa, aí depois eu arrumo a casa, aí depois eu arrumo o meu irmão pra ir pra escola, depois eu vou pra escola com ele, depois eu volto e continuo arrumando a casa. Não, gente, a minha linha sumiu, minha linha azul grossa. Queria tanto que vocês vissem. Fica pra uma próxima gravação. Vou pegar aqui o... Mas o que eu ia falar é assim, que a Estela, ela virou a minha máquina de lavar roupa. Porque eu aqui não tenho máquina de lavar roupa, minhas unhas acabaram de tanto lavar roupa. E aí eu peguei... Obrigada por me lembrar, tenho que proteger minhas unhas. É, Estela. Minha mãe finalmente tá crescendo. Olha isso aqui, gente, isso aqui é um milagre. Olha isso aqui. Então mostra pra menina como é que troca aqui a carretilha da minha máquina. Gente, essa máquina não dá trabalho. Caraca, mas você nem mostra pra ela como é que tira o negocinho. Ah, porque eu sou assim, eu sou super bruta, gente. Vai, devagar. Pronto. Eu ajuntou muita coisa. Aqui, gente, ó. Tá? Tá. Bota aqui assim. Agora vai lá. Esse eu não sei fazer. Gente, muitas máquinas não pescam a linha lá embaixo, máquinas caseiras. Como é que você... A minha pesca. Ah, sai fora, Estela, quer aprender, faz você. Quando tu estiver costurando... Porque esse tapete aqui, gente, eu combinei com a Estela. Aí eu compro o material. Você faz os tapetes? Ela tá grande, né, gente? Bota aí no comentário se ela não pode fazer tapete. Mãe, você tá fazendo um M aqui, ó. Ai, meu Deus. Ah, não, não. Aqui. Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.